Uma cidade rica em história e também em suas manifestações culturais. No dia do folclore em Caxias, grupos culturais reuniram-se durante a mostra popular, cujo tema foi Do Corfo ao Prato, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico do município. E Caxias como uma cidade rica em tradições, rica na sua cultura popular e também, é claro, no seu folclore, não poderia deixar essa data passar despercebida. O Caxias é riquíssimo na manifestação cultural. Nós temos várias tradições que têm que ser preservadas. E o Departamento Municipal do Patrimônio Histórico, ele foi criado para isso, para salvaguardar as nossas culturas que estão sendo esquecidas. A apresentação que envolveu alunos e professores de escolas públicas e personagens que fazem parte do imaginário do povo, assim como danças, artesanato, vestimentas, religiosidade, tudo passado de geração a geração. Minha avó me ensinou, aí ela me ensinou a fazer corfo, abano, corfo, a galinha, a esteira. Entre as apresentações, Reisado Mirim, Recital de Poesias, Divino Espírito Santo e a tradicional Dança do Mirim. Engana-se quem pensa que o folclore é algo do passado. Ele reflete até hoje no presente e pode revelar aspectos valiosos sobre um povo e sua história. E é na escola onde essa prática e tradições podem ser reveladas. Comemorar o folclore é fazer um resgate das nossas tradições, das nossas manifestações culturais. E a participação da escola é importante porque os alunos podem estar vendo um pouco daquele que faz parte do folclore da nossa cidade. É importante, até para relembrar o que já foi esquecido pela sociedade caixinense. E aí 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 O que é isso?